Oi, moris! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo, assim, super diferente, meio que polêmico. Gente, porque assim, né, uma menina comentou no meu vídeo de omectação, eu acho que foi de creme de leite, eu não lembro qual vídeo de omectação que eu gravei, mas comentou assim, dá e testa a omectação com o óleo de sódio, aquele famoso óleo de cozinha, de fritar batata, de fritar frango. E aí eu fiquei, meu Deus, será que tem gente que faz isso mesmo? Fui lá eu pesquisar. Gente, tem muita menina que faz isso e dá super certo, porém, eu achei uma menina, se eu não me engano, com o cabelo cacheado, não lembro direito, só que o que eu mais vi foi menina de cabelo liso testando. Por isso, né, gente, eu resolvi testar, né, e é esse óleo aqui que eu usei, tá, gente? Não precisa ser dessa marca especificamente, pode ser qualquer óleo de soja. E é isso, né, acho que não sei o que o povo vai inventar mais pra colocar no cabelo, mas tudo bem, é um óleo, né, então acho que não tem problema. Vamos lá, vamos ver se deu certo isso. Bom, gente, então bora começar a omectação. Meu cabelo está sujinho, tá vendo? Tá até meio que sem caixos, né, mas ele tá tão volumoso que dá até dó. Mas enfim, né, vou prender o meu cabelo, assim, pra ficar mais fácil, né? Gente, confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, tá? Então, vamos lá aplicar óleo de cozinha na cabeça. Meu Deus, só vocês para me sugerirem essas coisas, gente. Então, bora lá. Música 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 Bom, gente, já passei todo o óleo de cozinha, o óleo de soja no meu cabelo, como vocês viram. Eu não dividi em mechas muito fininhas e também não tão grossas, né? Só pra aplicação ser um pouco mais rápida, né? E assim, gente, o cheiro não é muito bom não, né? Aquele cheiro de óleo que a gente já sabe, já conhece, não é tipo um óleo de coco, que além de ser maravilhoso, é cheiroso, né? Mas enfim, eu estou bem curiosa pra saber como que vai ficar. Gente, será que isso vai dar certo? Eu vi, acho que dois vídeos de meninas, três vídeos de meninas que fizeram isso e o resultado, assim, foi bom. Mas as meninas que eu vi foi em cabelo liso, não em cabelo cacheado. Então, eu estou curiosa pra saber. As meninas que fizeram me indicaram lá, né? No YouTube, aqui nos comentários dos outros vídeos. E aí, gente, vamos ver no que que dá isso, né? Gente, vocês que me recomendaram... Ó, eu estou curiosa, hein? Estou fazendo porque me deu muita curiosidade, tá? Então é isso. Vou dormir agora, né? Vou danar. E amanhã eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, lógico, né? Pra retirar o óleo. E vou finalizar, né? E aí eu mostro pra vocês o resultado final. Tchau, 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 tchau. Então é isso, gente. Vocês viram? Gente, eu estou chocada. Meu cabelo ficou com muito, muito brilho. Olha isso. Olha isso, gente. Muito brilho. Olha. Eu estou de boca aberta com esse resultado. Não esperava, confesso que eu fiquei com aquele preconceito, sabe? Tipo, óleo de cozinha no cabelo. Mas, gente, eu estou chocada. Olha isso. Até meu cabelo definiu. Olha. Ficou super hidratado. Eu acho que meu cabelo amou óleo de soja, gente. Com certeza. Vou fazer mais vezes. E assim, né? É bom pra gente não ter preconceito com essas coisas assim, sabe? A gente usa tanta coisa na cozinha pro cabelo, né? Creme de peixe, de coco, abacate. Enfim, né? Tanta coisa. E por que não usar o óleo de soja? Então, por mim, gente, tá super aprovado. Se você tiver com o cabelo seco, não tem óleo de coco, não tem maionese, não tem azeite de oliva. Amiga, pega o óleo de soja da cozinha que você vai ter um resultado, ó, poderoso, maravilhoso. E assim, gente, não sei se essa é só uma novidade pra mim, porque eu não sabia, juro pra vocês que eu não sabia dessa. Comenta aqui se você já fez isso e se deu certo pra você, porque eu vou ficar muito curiosa se eu não sou a única que fez, assim, um cabelo cacheado. E é isso, gente. Tá super leve o meu cabelo, ficou super macio, não ficou com cheiro de óleo, tá? Porque quando eu faço com a leite de oliva, às vezes fica aquele pouquinho, assim, sabe? Bem no fundo. Mas com o óleo de soja, não ficou. E é isso, tá super aprovado, eu amei, 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 de verdade. Então se você gostou e gosta de vídeos sobre uma equitação e sobre cabelo, já vai deixando o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, se você viu o título do vídeo e ficou curiosa, que eu sei, hein? Me sigam em todas as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, tá tudo linkado aqui no bloco de informação. E é isso, meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. O vídeo já tá acabando, mas ainda tem alguns dias pra gente ficar juntinho, tá? Então a gente se vê amanhã. Super beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.